Diego, vamos lá para o basquete? Ah, vamos lá, vamos lá, porque você é chato. Mãe, Diego, mano, de novo! Diego, meu filho! Diego, está no município. Alcinha, dá o telefone. Diego. Alô, Lívia, o doutor João está aí? Obrigado. Oi, doutor. O Diego desmaiou mais uma vez. Na terceira vez já. Tá bom. Foi ele. Obrigado. Tchau. Oi, doutor Tatiana, tudo bem? Mais uma vez, doutor. Doutor, estou ficando preocupado. Uma terceira vez já que ele desmaiou essa semana. E ele muito chateado, muito pálido. Eu vim saber daquele exame que a gente fez outra vez. Está pronto. Então, dona Cátia, o exame eu já fiz. Só para deixar o trabalho junto com você. Está aqui. Eu sinto muito. O resultado deu positivo. Seu filho tem que eu sinto. Doutor, eu já desconfiavo. Mas, se tem cura, a gente vai conseguir cuidar isso, doutor? Obrigado, dona Cátia. A senhora pode ficar tranquila. Nos casos de hoje em dia, a cura está cada vez mais fácil. E seu plano de saúde aqui, ó, cobra a quimioterapia. A senhora pode ficar tranquila. E a quimioterapia faz o cabelo cair. E pergunta para o Diego se ele não quer raspar a cabeça. E depois a gente combina, ok? Tá bom, doutor. Eu falo. Obrigado, doutor. Está sendo fundamental para a gente. Obrigado. Sim. Tem melhor. E a gente quer que eu sinto. Sim. E os exames que você fez na linha, eles acusaram que você de inoxemia. Mas o que tem isso, exatamente? Inoxemia ou câncer de sangue. Não há um entre os blocos grandes de sangue. Isso diminuiu a proteção do seu organismo. Isso é grave? Muito grave. Pode causar até a noite. Você vai ter que fazer quimioterapia. E vai, assim, ó. A quimioterapia, a carreira queda de cabelo. E já já o doutor não tem que citar aqui para raspar o seu cabelo. Oi, doutor. Oi, doutor. Bom dia. Oi, doutor Kátia. Oi, doutor Kátia. Tudo bem? Oi. Está aqui, eu vou na porta desse produto. Ah, vamos lá. Coloquei uma cadeira aqui na frente. Vamos lá. A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Depois de vários dias de sofrimento, Diego Leitão veio a falecer. O enterro não foi filmado por não autorização da família. Luiz Felipe como tia Katia. João Guilherme como Dr. João Lovitzki. Diego Leitão como Diego Leitão. Rauzinho como Felipe de Loh. Tarefa de Português. Atilho. O atiro limpou tudo E o Biel Fora de segurar a pazinha Não tem mais nenhuma